Devia ter amado mais, ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger enquanto eu andar Distraído do acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Ter morrido de amor Teria ter aceitado a vida como ela é O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Ter visto o sol se pôr